Fala meus amigos, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal Carros com Thiago e o carro da vez é esse lançamento BID Dolph um carro que está fazendo muito sucesso hoje aqui no Brasil, 100% elétrico, 291 km de autonomia aproximadamente segundo o fabricante mas segundo alguns proprietários aí, esse carro chega a fazer até mais de autonomia vou mostrar esse carro em detalhes para vocês aqui hoje, já se inscreva no meu canal, deixa aquele gostei você vai nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse para vocês começando pela frente do carro, todo o conjunto ótico desse carro é em LED, temos aqui um DRL que vai por toda a extensão da frente do carro que é em LED, BID, câmera frontal, a gente tem aqui uma entrada de ar para refrigerar o sistema de bateria inclusive está saindo um ventinho bem gelado aqui agora aqui na lateral a gente tem rodas de ar 16 polegadas, freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira a distância entre eixo desse carro 2,70m, para você ter uma noção, é distância entre eixo aí de sedã médio de Corolla, de Civic, aqui na parte do carregador temos aqui duas formas de você conseguir carregar na sua casa que vai levar aí aproximadamente 5 horas para você atingir 100% da carga e nas estações aí que vai levar de meia hora a 40 minutos para atingir 100% da carga temos aqui um retrovisor na cor preta nessa versão, uma câmera aqui também um repetidor de seta bem pequenininho em LED aqui do lado, nessa versão aqui a maçaneta é simples já que na parte traseira temos também freio a disco e suspensão por eixo de torção temos aqui também na parte traseira do carro as lanternas todas em LED, sensor de estacionamento BID Dolph e temos aqui também o significado do BID, Build Your Dreams, construa o seu sonho temos aqui também porta-malas abrindo por aqui, você tem aqui 250 litros de capacidade que é o ponto negativo desse carro, um porta-malas bem pequenininho e tem aqui o estepe de aro 16 polegadas de ferro, o mesmo tamanho aí das outras rodas na avaliação do BID Seel ele não tinha motor embaixo do capu, o motor é no eixo dianteiro e no eixo traseiro, será que nesse aqui tem motor embaixo do capu? vamos dar uma olhada, vamos lá, e sim pessoal, esse aqui tem o motor elétrico embaixo do capu temos aqui a varetinha para segurar esse capu, temos aqui também o fluido de freio temos aqui o líquido do arrefecimento da bateria esse motor elétrico rende 95 cavalos de potência, 18.3 kg de torque instantâneo e faz esse hatch compacto de 1.400 kg, ele é pesadinho, chegar a 100 km por hora em 10.9 segundos velocidade máxima, 160 km por hora, autonomia igual já falei para vocês, 291 km aproximadamente e há relatos de proprietários que falam aí que esse carro chega a fazer até 300 a 350, 330 km de autonomia vai depender do jeito que você andar, do jeito que você enfiar o pé no acelerador e o espaço interno aqui atrás, meus amigos, é excelente o entre-eixo desse carro é praticamente igual o entre-eixo de um Corolla, um Civic, um sedã médio 2,70 m de entre-eixo, você pensa que o carro é pequeno, mas o meio dele, a distância entre as rodas é muito grande a gente tem aqui quase um palmo, apenas para a cabeça aqui, eu tenho 1,78 m que fica aqui quase no limite, mas dá para ir com conforto não temos aqui o encosto de braço com os porta-copos, túnel central 100% plano já que é um carro elétrico, não passa escapamento, não passa nada aí embaixo temos aqui a tomadinha para você carregar o seu celular um porta-copos, o acabamento que é em plástico temos aqui um material gostoso de você pegar, não é plástico temos aqui um couro para você encostar o seu braço também dois porta-celulares, um porta-revista, tanto para o motorista quanto para o passageiro alça PQP, apenas o motorista que não tem começando a fazer a nossa interna aqui, a gente tem as portas aqui com material em plástico somente aqui que a gente tem um material macio, um couro, imitação de couro aqui também tem um couro onde vai o seu braço vidros elétricos com toque apenas para o motorista travamento dos vidros e regulagem eletrônica dos retrovisores que eles não rebatem detalhe aqui para o pegador, que parece uma barbatana já que esse carro aqui é um golfinho, BID, golfinho, BID Dolph, que significa golfinho regulagem aqui tradicional, tanto para o motorista quanto para o passageiro detalhe aqui dos bancos para vocês, são muito bonitos por sinal e a gente tem aqui para abrir o capu do carro e detalhe pessoal, você tem que puxar uma vez, ele vai dar aquela primeira abertura, o primeiro estágio você puxa mais outra vez, aí ele abre completamente não é igual os carros tradicionais que você puxa aqui uma vez e acaba de abrir o capu lá na frente você puxa uma vez aqui, ele abre o primeiro estágio você puxa outra vez, ele abre totalmente lá na frente aqui você tem também um porta trecos e o acabamento desse carro, a gente vai mostrar para vocês aqui o acabamento dele é todo em plástico, plástico duro somente aqui que você tem um acabamento em material macio ao toque e as saídas de ar-condicionado, você também pode bloquear elas aqui dá uma olhada na visão que você vai ter aqui do seu BID Dolph de R$ 150 mil pessoal, esse carro aqui está fazendo muito sucesso, principalmente essa função aqui que chama bastante atenção você aperta e a sua central multimídia já gira ali para você o que mais que a gente tem aqui, encosto de braço em material macio ao toque tem outro andar ali para você guardar as suas coisas também aqui tem outro espacinho aqui também, eu achava que esse negocinho aqui abria, mas não abre temos aqui o freio de estacionamento eletrônico desligar o controle de tração e estabilidade auto-hold para você não precisar ficar com o pé no freio você aciona aqui, você pode ficar com o sinal vermelho ali sem precisar ficar no freio, depois é só você acelerar que ele desativa, dois porta-copos um espacinho aqui com outro espaço aqui embaixo também tomadinha do tipo C, cartão de memória USB tradicional e temos aqui também uma tomadinha 12V já aqui na parte de cima a gente tem aqui os comandos do câmbio, você dá um clique para cima que você tem o R, que por sinal é só uma marcha para frente e uma marcha para trás neutro e mais uma vez você vai ter aqui o drive se você apertar do lado aqui você vai ter o P para você estacionar o único problema é que não tem nenhuma informação mostrando em qual posição está aqui que quando o carro está parado é muito importante você ver onde que está você vai ter que ver ali tudo pelo painel que está ali o P bem pequenininho para você ver aqui do lado a gente tem aqui os modos de condução que são dois você vai passando para o lado aqui tem o modo Eco e o modo Sport para você extrair o máximo da potência desse motor elétrico esse botãozinho aqui para você sair das situações diversas aí como neve que obviamente a gente não tem no Brasil lama também e aqui você tem para regenerar as baterias tem ali dois modos o Larger e o Standard o modo Larger ele regenera as baterias mais rápido o carro anda mais utilizando o freio você vai sentir que o carro está mais amarrado freando sozinho para regenerar mais as baterias e no outro modo ele fica mais solto vamos dizer assim fica bem mais leve fica normal vamos dizer assim automático para extrair o máximo aí da potência do seu ar condicionado temos aqui desembaçador tem aqui um volume nesse lugar aqui também e aqui no volante também tem o volume da central multimídia em dois lugares bem diferentes né um pouco acima aqui a gente tem é um porta-trex aqui para você colocar o seu celular que não é carregador por indução a gente tem aqui uma central multimídia gigantesca espelho Android Apple CarPlay sem fio você pode olhar e você pode instalar o aplicativo que você quiser que por sinal a câmera de ré é excelente pessoal muito boa mesmo a câmera de ré desse carro passando aqui para a parte de cima o espelho retrovisor não tem fotocrômico é tradicionalzão mesmo ponto negativo um ponto positivo aqui para as luzes de iluminação em LED que são em touch basta você encostar aí ó ela já vai acender passando aqui para a parte do volante uma coisa que eu achei interessante direção elétrica obviamente e uma curiosidade que tem carro elétrico com direção hidráulica interessante né já esse aqui é direção elétrica mesmo o ajuste aqui pessoal é apenas de altura viu não tem profundidade se você observar o painel aqui ó ele está junto com o volante ó você mexe o volante e o painelzinho mexe junto ali show de bola falando aqui um pouco mais sobre a parte de direita aqui você tem o volume igual eu já falei comando de voz atender a ligação você aperta aqui você troca os modos lá da central multimídia passa para M, Bluetooth já aqui a minha esquerda eu tenho um piloto automático simples né tem aqui para girar a tela você vai apertar ali mostra lá mais uma vez a tela girando é muito bom de ver e outro detalhe interessante que você tem um atalho aqui também ó você vai apertar aqui e já vai aparecer as câmeras ali para você para você ver que tem muita coisa a gente tem aqui ó câmera fantasma você aperta aqui você consegue ver o que tem embaixo do carro desligar o apito sonoro aí do sensor de estacionamento as câmeras 3D projeta ali as câmeras reais em volta do carro e projeta um carrinho ali de mentira para você ter uma noção se tem alguma coisa em volta do carro ou não tem aqui a câmera 3D da frente de trás retrovisor esquerdo retrovisor direito e tem também as câmeras verdadeiras também que da frente ó olha a qualidade dessa câmera ó a vendedora passando ali câmera traseira retrovisor esquerdo retrovisor direito e a da frente mais ampliada né mostra bem mais aí e a de trás também bem mais ampliada também e os dois retrovisores ao mesmo tempo beleza? e você controla também aqui ó o ar-condicionado é de uma zona nesse carro aqui no caso e você pode controlar também o ar-condicionado pela central multimídia não tem botões físicos você pode ver aí ó não é duas zonas a zona ali você mexe aqui e do outro lado também fica a mesma temperatura e você vai controlar tudo através da central multimídia tem aqui o sistema essa central multimídia é dividida em praticamente cinco partes aqui para você ver ó configurações sistema ADAS energia a gente vai ver ali ó quantos por cento de energia que tem esse carro que por sinal está quase acabando só tem 5% de bateria esse carro tem que gravar logo que senão ele vai acabar configurações do veículo e saúde do veículo pessoal mostra aí as informações igual ao celular como é que está a saúde desse veículo sistema ADAS de segurança né que não tem tão avançado igual lá no BID SEAL e também lá no SONG Plus mas já dá uma boa ajuda para você aí beleza? espero ter ajudado vocês aí esse carro tem airbags frontais airbags laterais e também de cortina obviamente freios ABS esse carro também você pode controlar ele tudo através de aplicativo você instala o aplicativo no seu celular ele abre ele fecha através do celular da partida e muitas outras coisas que a gente vai falar em outro vídeo para vocês mas e aí meus brothers vale a pena comprar esse carro? se você levar em consideração a pessoa que roda muito na cidade motorista de aplicativo trabalha muito no carro no perito urbano vale a pena dar uma conferida já que a autonomia dele é praticamente 300 km uma carga rápida uma carga mais lenta ali na sua casa se você levar em consideração também que ele tem 5 anos de garantia 8 anos de garantia da bateria e uma revisão a cada 20 mil km que demora mais aí diferente de um carro a combustão ou um ano que chegar primeiro e as 5 primeiras revisões grátis ou seja até 100 mil km as revisões desse carro é totalmente grátis muito bom se você levar em consideração todos esses fatores e o que o carro entrega espaço interno vale a pena você dar uma conferida e a gente vai dar uma conferida e a gente vai dar uma conferida